Oi, oi gente, eu sou a Natália Emei, tá começando mais um vídeo aqui no canal, galerinha, tô começando aqui toda descabelada hoje Ai, tô bem cansada, subi dessa escada, subi dessa escada, porque hoje você sabe que era o dia da faxina em casa, entendeu? Assim, faxina entre aspas, né, que eu tô fazendo, que dá tempo de fazer, entendeu? Hoje eu lavei lá fora e coloquei piscina, né, se você não assistiu esse vídeo, entra aí pra você ver, coloquei piscina lá fora Estou também lavando roupa e agora eu tô lavando aqui, gente, o Teddy entrou e fez cocô aqui dentro, tava uma carniça E aí eu falei, ó, já vou lavar hoje de uma vez Lavei o banheiro lá embaixo, que tava precisando, que eu não tinha lavado até hoje Então assim, tô adiantando algumas coisinhas, entendeu? Lívia está ali Gente, ela só fica nesse sofá, a carinha bonitinha E hoje é o seguinte, gente, daqui a pouco eu vou tomar um banho, por quê? Só vou acabar de lavar aqui, né? Hoje, pela primeira vez, minha sogra vai vir aqui em casa Vai vir me conhecer e falar se ela gostou ou se ela não gostou da nossa casa nova, entendeu? Então assim, tô bem ansiosa Eu queria ter arrumado, né, gente? Eu tô toda feia, esganguizada, sem nenhuma maquiagem no rosto Mas é a vida, né? Então eu vou lavar aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto com vocês Galera, é o seguinte, Lívia, quem chegou aqui? Minha tia A tia, ela chama, gente, a mãe do Brenner de tia e o pai de tio, né? É o seguinte, ela já viu lá em cima e agora eu vou mostrar aqui embaixo pra ver o que ela acha E aí, sogra e tia, tá uma bagunça ali, né, em cima da mesa Isso aqui é de edição Lívia, vamos mostrar a casa pra ela? Vamos mostrar a casa pra tia? O que que é aqui, Lívia? Eu quero conhecer a casa Aqui é o quê? A sala Hum, o que que tem na sala? Tem panta Panta? Ah, que panta linda O que mais? Uma mesinha E aqui pra dentro Que lindo Deixa eu ver o que que tem aqui dentro dessa janela É vista É vista Hoje tá tranquilo, né, Lívia, ali o trânsito Ó, alto, né? Aqui é alto Tem mais, Lívia, que tem nessa casa pra tia ver? Vem, Lívia, gente, é o tour vai ser com a Lívia Aqui, ó, que é o quê? Banheiro Banheiro Você me ajudou a lavar hoje, né? Mas o meu cabelo já soltou Já soltou Aqui é o quê? Quarto 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 de quem? Tadinho, daibudinho É Ó, o quarto tá desforrado Porque eu lavei o coisa Mas, ó, o quarto Que tem banheiro Que tem banheiro Essa pra tia Tá escuro Tá escuro o banheiro A luz tá solta aí, ó Ah, banheiro Que mais, Lívia, que tem? O que mais que tem pra tia ver? Aqui tem uma Uma escova de pedir o cabelo da Lívia Escova também? Faz parte da casa? Vem cá Vem, Jun Que mais? Lá da casa pra tia O que que é aqui? O estúdio Então vão abrir Tá escuro Tá escuro, vamos ligar a luz E o estúdio? Ah Tá cheio de bagunça, né, Lívia? É Bagunças do Dindo Não é mesmo? Ele tava jogando Mas parou de jogar Parou de jogar O Dindo fica só jogando, né? É Quarto ótimo O que mais? E agora Lá em cima Lá em cima Que você já dá uma visitadinha e meia Lá em cima É O que que é? Tulei Tulei Mas, ó Ah Sabão Armário Pia Fogão E aí, Lívia? Acabou? Não Tem lixo Tem lixo O seu Dindo não levou o lixo A gente vai ter que levar, né? Ó E Também tem Cuidado Suba em cima Mas é isso, né, Lívia? Mas não tinha O que é, Lívia? E isso aqui? O que que é? Uma mesa amarela É? Mesa amarela? Como que é amarelo em inglês, Lívia? Você sabe? Yellow Ah Toga aqui Olha essa mesa preta Como que é preto em inglês? Bec Ah Bec Então vem cá Pergunta à tia se ela gostou da casa Gostou da casa? Ixi, Lívia Será que ela gostou? A carinha dela, gente E aí, sogra? Ai, eu gostava muito do outro apartamento Você preferiu o outro? Eu acho que sim A cara dela Ixi, Lívia Ela preferiu o outro E agora? É brincadeira, Lívia A tia trollou você Você acha que eu ia gostar de uma casa linda dessa? A Lívia é assim Ela não gosta de ser trollada Olha a cara dela Eu amei, Lívia Oh, meu Deus Oh, meu Deus Olha, Lívia Lívia, ela gostou da casa Você tá chorando porque ela falou que a casa da Dinda era melhor a outra? Ai, querida Eu amei a casa É manhosa, né? Ela só gosta de trollar Ela não gosta de ser trollada, não Né, Lívia? Eu amo a melhor casa da titia Oh, meu Deus Brincadeira da titia Lá mais com você, moça da minha casa Vocês viram, né, galera? Que alívia Ela é assim Ela é bicho Que bicho? Caraca Lívia, não vai lá, não Deu bicho Gente, do nada Olha a modéstia ali Olha só, aqui em cima da mesa Em cima da mesa, aí, ó É um brilho, gente É um brilho O Brenner descendo Como se nada tivesse acontecendo Já, já tava morto Ai Que susto Gente, ele pulou em mim Eu fui correr Mãe, ele pula alto Né, ali, eu tô Saiu, de lá de onde? Você assustou? Porque esse bicho é um de rodante Oh, meu Deus do céu Gente, Ju Que susto Galera, vocês viram aí, né Que foi Do nada Começou um desespero Aqui em casa Por conta de um grilo Que apareceu aqui Gente, ele foi em mim Eu desesperei Real Vocês viram aí Que ela gostou da casa Meu sogro tá lá em cima Eu não vou mostrar lá em cima Porque estão conversando, né Aí, ó Gente, a Lívia é muito bonitinha Não pode falar Que não gostou da casa Não, senão ela chora Acho que na cabeça dela Ela pensa, tipo Não pode falar nada Do meu dinda Da minha dinda Senão eu vou chorar Vou mesmo De muito bonitinha, né Mas, ó Ela gostou da casa Entendeu? É a primeira vez Que ela veio aqui Eu tava toda desarrumada A casa também não tá muito arrumada Mas tudo bem, né, gente A gente vai fazendo Um pouquinho de cada vez E depois a gente consegue Acabar tudo, né A Lívia mostrou Até as gavetas Vocês viram Coisa que tinha Em cada gaveta Que ela foi mostrando Um belo de um tour, entendeu O próximo tour aqui do canal A Lívia que vai fazer Não vai ser mais eu não Que ela mostra detalhe por detalhe Cada coisinha ela mostra Ai, gente Mas até cansei, viu Que é do nada um grilo Mas, enfim, ó Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra você não ficar por fora De nenhum vídeo É isso, gente Um beijo e tchau E ativa o sininho de notificação